Geral, assuntos do dia a dia, com qualidade pra você. Na manhã desta terça-feira está sendo realizada aqui no CREA a abertura do terceiro seminário com as mulheres da segurança pública mais humana, com o objetivo de homenagear todas as mulheres que atuam na Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. O prêmio Tenente-Coronel Ana Neise Balta foi entregue para mulheres que contribuíram para a melhoria da qualidade de vida e da saúde da mulher policial militar. Hoje é o terceiro ano que a gente realiza o seminário voltado para as policiais militares do nosso estado. É uma forma de reconhecer a importante participação que elas têm hoje nas várias atividades desenvolvidas pela nossa instituição em prol da segurança da nossa população. E nesse seminário deste ano nós estamos abordando a questão da saúde e da qualidade de vida para que assim a gente possa tratar melhores, de uma forma melhor, a mulher policial militar e dessa forma contribuir decisivamente para a melhoria da qualidade dos serviços que são prestados à nossa população. Antes existia um certo preconceito com a mulher no poder. Hoje em dia a gente pode afirmar que esse preconceito foi quebrado? Esse preconceito foi vencido graças à competência demonstrada pelas mulheres em suas diferentes atividades dentro da sociedade e demonstra mais uma vez que mulher e homem caminham hoje lado a lado para a conquista de outros direitos, de outras garantias para a sociedade do nosso país. O auditório do CREA foi palco da entrega de prêmios, palestras, discussões e apresentações culturais voltadas para mulheres da segurança pública. Este evento prova que cada vez mais as mulheres vêm quebrando barreiras em nosso país. Dani Nascimento para o HNews, a sua TV na web. Geral. Assuntos do dia a dia. Com qualidade pra você. Geral. Assuntos do dia.